Quantas vezes Quem não queira encontrar O amor sempre transforma A cabeça da gente Me faz deixar de lado Toda vergonha que sente Queria entrar para ver Se estava diferente Sentir uma grande dor Pelo que vi na frente Na mesa que estava sentada Com uma cerveja quente E toda sujeira no mundo Ali estava presente Quantas vezes Aqui nesta casa Voltou-me coragem de entrar Sabendo que ali estava Quem não queria encontrar O amor sempre transforma A cabeça da gente Me faz deixar de lado Toda vergonha que sente Queria entrar para ver Se estava diferente Sentir uma grande dor Pelo que vi na frente Na mesa que estava sentada Com uma cerveja quente E toda sujeira no mundo Ali estava presente Ali estava presente Em testa Em testa Emấu O bago por Deus M 정도